Oi pessoal, meu nome é Fábio Araújo, eu sou servidor do Banco Central há quase 20 anos e a gente está aqui hoje para falar de moedas digitais dos bancos centrais, o termo em inglês Central Bank Digital Currencies, que está em moda. A gente vai discutir um pouco das bases, de onde é que veio, qual o histórico que levou à criação do ACBDC e como que o Banco Central está desenvolvendo esse projeto do Real Digital. Eu sou o líder da equipe que está desenvolvendo esse projeto no banco, por isso eu estou aqui para tentar esclarecer as dúvidas de vocês sobre esse tema. O assunto de moedas digitais do Banco Central tem ganhado muita relevância ao longo dos últimos anos. O Banco Central vem acompanhando o tema já há mais de cinco anos, mas a partir de 2019 o tema ganhou mais importância com a entrada de novos players no mercado. Em 2020, com a crise da pandemia, pandemia, o sistema de pagamento digital se tornou mais importante do que ele já era para a maior parte das economias. Então, os bancos centrais, os principais países, resolveram a partir do final de 2020 acelerar os seus projetos de desenvolvimento de moedas digitais. O tema de CBDC está sendo discutido internacionalmente. A maior parte do PIB do planeta está trabalhando no desenvolvimento de uma moeda digital emitida por seus bancos centrais. Em um survey, o BAS, Bank of International Settlements, levantou a informação de que 86% dos bancos centrais que responderam ao survey estão trabalhando no assunto. Nós temos seis bancos centrais que estão diretamente envolvidos em pilotos ou que estiveram envolvidos em pilotos recentemente. Quatro outros bancos centrais estão fazendo provas de conceito e mais de 40 bancos centrais estão na fase exploratória ou de pesquisa. O Banco Central do Brasil se enquadra nesse último grupo. O desenvolvimento de uma CBDC é uma tarefa multidisciplinar. No Banco Central do Brasil, todas as áreas do banco estão envolvidas. Nós temos três vertentes principais para trabalhar essa questão. Uma vertente econômica, uma vertente tecnológica e uma vertente legal. A vertente legal é muito relevante para o cidadão, porque a CBDC gera uma quantidade enorme de dados das sensações das pessoas. A privacidade e a garantia de uso adequado dos dados das pessoas é de grande importância. Bem, mas o que é uma CBDC? O que é uma moeda digital emitida pelo Banco Central? Antes de tudo, nós temos que entender o que é a moeda. A moeda é um arranjo social em que cada sociedade, no nível de desenvolvimento tecnológico comercial, adota diferentes maneiras para promover essas trocas. Uma moeda, ela é definida como um bem que tem três propriedades. Ela funciona como meio de troca. Você pode ir ao supermercado com os seus reais e comprar as coisas que você precisa para o dia a dia. A moeda, ela é reserva de valor. Você pode guardar os seus reais em um lugar e eles vão continuar valendo os reais. E ele também é unidade de conta. Os contratos que você assina, o seu salário, o seu aluguel, todos eles estão denominados em real. Ao longo da história, vários tipos de bens serviram para essa prestação de serviço para a sociedade. O primeiro estágio de utilização da moeda é a moeda mercadoria. Ela inicialmente aparece nas sociedades com o uso primitivo para facilitar as trocas e pode ser feita através do uso de pedras, difíceis de se encontrar, búzios ou mesmo de outros tipos de mercadoria, como sal, açúcar ou gado. A medida que as trocas entre os participantes da sociedade e entre diferentes grupos sociais se tornam mais complexas, é necessário uma forma mais eficiente de transporte de valor. A segunda etapa observada é a de uso de metais, que são de fácil transporte e de fácil armazenamento, sem a perda de valor. Com o desenvolvimento do Estado Nacional, dos reinos, a garantia da quantidade de metal, da validade daquele metal, da pureza do metal, era feita através da cunhagem de moedas metálicas, que se mostraram muito eficientes para as trocas entre as pessoas. Até esse ponto, nós chegamos por volta do período das grandes navegações, onde a maior parte dos recursos que circulavam ao mundo seguiam no formato de moeda metálica. Com o aumento de fluxo de mercadoria e recursos ao redor do globo, o transporte de moeda metálica se tornou cada vez menos conveniente. Uma solução que foi encontrada na época foi os depósitos bancários. Você recebia uma nota bancária que representava uma quantidade de moeda metálica que você tinha depositado junto a uma instituição de confiança das pessoas. Logo, os governos perceberam que aquilo era uma atividade muito importante para ser exercida exclusivamente por agentes privados. Então, os bancos centrais foram criados e o papel moeda que nós utilizamos hoje em dia nascia como uma representação de uma quantidade de metal precioso, como ouro, platina, que estava depositado nos cofres de um banco central em algum lugar do planeta. Com o passar do tempo, percebeu-se que esse tipo de armazenamento de valores era pouco eficiente. Então, resolveu-se pela adoção do padrão ouro, que por fim ficou restrito apenas ao dólar até o início da década de 70. Quando os governos nacionais decidiram que a melhor maneira de se fazer, a maneira mais eficiente de se ter moeda seria apenas uma moeda fiduciária. A moeda fiduciária, ela diverge da moeda mercadoria porque ela não tem valor intrínseco. A moeda, até o ponto onde ela se torna completamente fiduciária, ou ela é uma mercadoria ou ela é uma representação de uma mercadoria que, no caso, seria moedas metálicas. Quando ela passa a ser fiduciária na década de 70, ela é unicamente baseada na confiança da política econômica dos países que gerem aquela moeda. A partir desse ponto, o ganho de eficiência somente cresceu. Nós tivemos primeiro os cartões de crédito, que eram baseados em e-mail analógico. As pessoas iam nas lojas, anotavam a informação e essa informação era passada para as empresas de cartões de crédito para fazer as operações. Nesse estágio, nós estamos em um mundo analógico, operando com dinheiro analógico. Com o advento da internet e a maior conexão entre as firmas, nós passamos para uma fase onde o dinheiro poderia ser representado de uma forma digital. O dinheiro que você tem no banco, você pode usar para fazer um pagamento em uma loja instantaneamente, através de uma operação de cartão de débito ou de uma transferência. Esse dinheiro, ele é uma representação analógica nas contas do seu banco, nas contas do Banco Central ou nas contas da empresa para a qual você fez o pagamento. Nesse estágio, nós estamos em um mundo analógico, onde o dinheiro já é digital. O próximo passo é o mundo digital com dinheiro digital. Nós estamos passando por uma revolução de transformação digital da nossa sociedade. Cada vez mais, nós temos representações digitais de todas as coisas que nós temos no dia a dia. As nossas identidades estão migrando para o ambiente digital, os ativos, os valores imobiliários estão migrando para o ambiente digital. Com o Open Banking, a sua informação bancária, vai migrar para o ambiente digital que vai poder ser manipulado de maneira a gerar produtos mais eficientes. Então, nós estamos falando agora de um mundo onde os valores são tokenizados. Você tem uma representação digital que não pode ser falsificada. E para lidar com essa representação digital, essa representação tokenizada, você precisa de uma forma digital de dinheiro que compartilhe das naturezas desses valores tokenizados. Uma possível resposta para esse problema é a moeda digital do Banco Central. Antes de entender a moeda digital do Banco Central, nós precisamos entender o ecossistema de ativos tokenizados, que é onde essa moeda deve conviver. Nós precisamos entender primeiro os criptoativos e os stablecoins. São conceitos novos, que as pessoas ainda não têm muita familiaridade. É uma tecnologia de grande interesse para o Banco Central. O Banco Central tem declarado a importância dessa tecnologia e a preocupação com o risco que essa tecnologia pode trazer para as operações financeiras das pessoas. Uma coisa importante a se entender com relação ao criptoativo é que, diferente dos outros ativos, ele pode não representar um passivo que o emissor ou custodiante tem em relação à pessoa que detém aquele ativo. Nós temos as formas convencionais de registro de ativos e de bens e valores que estão associadas à produção industrial, à atividade comercial, à atividade agrícola, ao comércio internacional. Todos esses ativos hoje já estão registrados em meio eletrônico de forma centralizada e eles representam um bem que você tem contra a pessoa que lhe vendeu aquele ativo. Agora, no extremo oposto dessas possibilidades de registro de ativo, nós temos os criptoativos puramente algorítmicos. Eles não representam o passivo de ninguém, de nenhuma entidade e nem representam bem nenhum no mundo material. Eles são apenas representações algorítmicas para facilitar as transações entre as pessoas. Você precisa ter muito cuidado com isso. Criptomoedas, moedas virtuais, tokens, esses são os vários nomes pelos quais as pessoas conhecem os criptoativos. Eles têm uma rápida evolução tecnológica e por isso mesmo o termo ainda não está completamente definido. São ativos que dependem do ambiente tecnológico onde eles vivem e eles são transferidos, armazenados e comercializados de maneira completamente eletrônica. A tecnologia básica que dá sustentação a esses ativos hoje é DLT, Distributed Ledger Technology e Blockchain. São duas tecnologias de registro criptográfico de informação onde você não precisa ter confiança na contraparte que está fazendo o negócio com você. Por quê? A confiança é toda feita na base da criptografia que restringe o acesso aos dados apenas dos participantes relevantes. São várias técnicas criptográficas empregadas, técnicas de chave simétrica, chave assimétrica para criação e verificação ou técnicas de hashing que podem ser aprofundadas num curso sobre criptoativos. Um outro conceito importante nesse ecossistema é o conceito de stablecoins. Stablecoins são criptoativos. São criptoativos que tentam imitar as características de uma moeda convencional. São três categorias principais de criptoativos que dependem da técnica que eles usam para estabilizar o valor daquele ativo. Todos vocês conhecem Bitcoin, eu tenho certeza, e todos sabem da volatilidade que esse criptoativo tem. As stablecoins são uma tentativa de reduzir essa volatilidade para facilitar a transação com base nesse ativo. A primeira categoria é a categoria de stablecoins custodiados ou centralizados. Nessa categoria você tem um lastro em moeda fiduciária. Então você emitiria um real digital, você teria um real físico para garantir aquele real digital. Um ativo de altíssima liquidez como um título do tesouro. Na segunda categoria você tem ativos gerais que são custodiados por contratos inteligentes para impedir que eles sejam usados de forma inadequada, para continuar servindo de lastro para os stablecoins. O problema dessa categoria de ativos é que em momentos de crise elas normalmente não conseguem controlar a volatilidade do preço. A última categoria é a categoria de stablecoins algorítmicas. Elas são puramente baseadas em programas que tentam fornecer a demanda necessária no mercado para que o nível de preço seja sempre constante. As stablecoins ganharam muita importância nos últimos anos e têm apresentado um crescimento exponencial. São várias alternativas no mercado e elas ainda não representam um volume tão grande assim comparado com os volumes negociados pelo Banco Central ou pelo mercado financeiro. Nós estamos falando da ordem de centenas de bilhões de dólares, que é muito para qualquer indústria, mas, do ponto de vista global, ainda é um valor pequeno. Apesar de ser pequeno, é um valor que vem crescendo muito rapidamente. Então, as stablecoins com o crescimento exponencial e o potencial disruptivo que elas trazem para os serviços financeiros são um ponto de atenção dos bancos centrais. Como vocês podem ver na tela, nós temos um exemplo das quatro moedas mais transacionadas, quatro stablecoins mais transacionadas ao longo dos últimos meses. A stablecoin de maior volume de mercado, a Tether, alcançou em 20 do 6 um total de 32 bilhões de capitalização, 32 bilhões de dólares. A segunda maior, USDC, tem um total de capitalização de quase 24 bilhões de dólares. A terceira, a Binance, estava com uma capitalização de quase 10 bilhões de dólares e teve problemas nas últimas semanas. A DAI, a quarta maior dessa lista de exemplos que eu peguei, tem uma capitalização de 5 bilhões de dólares. Nós vemos que a capitalização cresceu muito rapidamente. Isso é um sinal de alerta para os mercados financeiros. As stablecoins trazem um grande potencial para o mercado financeiro e para a liquidação de ativos. Eles tentam suprir três funções básicas. A função de emissão, resgate e estabilização dos valores das moedas, fazendo com que essas stablecoins sejam passíveis de utilização em contratos financeiros que qualquer pessoa possa ter acesso, na transferência de valores entre pessoas e no armazenamento e troca entre diferentes moedas. Nós aqui observamos que as stablecoins se aproximam muito das funções das moedas que nós discutimos anteriormente. Nesse aspecto, as stablecoins se assemelham ao sistema de pagamento e a serviços ou produtos financeiros. Elas podem ser integradas ou ajudar a integrar serviços e produtos financeiros, aumentando o alcance desses produtos para a população. Esse é um ponto muito importante de interesse do Banco Central. Toda tecnologia que está nesse ecossistema promete maneiras mais eficientes de se liquidar ativos financeiros. Maneiras mais rápidas, mais seguras e mais baratas. Essa tecnologia é que nós gostaríamos de incorporar um sistema de CBDC. Mas qual a diferença fundamental entre uma stablecoin e uma CBDC? Além de ser de emissão privada, a stablecoin tem emissão descentralizada. Então você tem a possibilidade de desenvolver aplicações de produtos financeiros que saem do controle do Banco Central. Isso pode trazer problemas de estabilidade financeira. Já uma CBDC se desenvolve dentro do perímetro regulatório do Banco Central. Então todos os negócios e todas as inovações teriam de ser avaliadas por uma equipe ou por um conjunto de pessoas do mercado e do Banco Central para avaliar a utilidade daquela nova ferramenta e o risco que ela traz para o sistema. As stablecoins são um token nativo para um ambiente de finanças descentralizado. DeFi, do termo em inglês, Decentralized Finance. As Decentralized Finance são protocolos de software para a execução de aplicativos descentralizados, os DApps, que fornecem serviços financeiros. Serviço de pagamento, serviço de empréstimo, negociações, investimento, seguros, todos os tipos de serviços que você está acostumado a operar com o sistema financeiro convencional, o Centralized Finance, SeFi, você pode vir a operar dentro de um DeFi com base em um stablecoin. Esse ecossistema opera sem intermediários e sem instituições centralizadoras. Toda a base da confiança é feita com o suporte da criptografia. Métodos criptográficos garantem a validade das informações que estão sendo prestadas por cada um dos agentes sem a necessidade de uma instituição centralizadora dessa informação. Vocês veem que isso tem um potencial disruptivo muito grande. Essas empresas usam protocolos abertos e combinam os serviços de vários provedores de forma algorítmica. E de maneira muito flexível, você pode combinar vários serviços em uma única aplicação para que você atenda exatamente à sua necessidade financeira. Esse potencial é muito importante, mas como eu falei anteriormente, ele se desenvolveu em um ecossistema baseado em ativos extremamente voláteis e fora do perímetro regulatório das autoridades. Então, ele atualmente não pode ser acessado de maneira confortável pela maior parte dos agentes do mercado. As pessoas não querem se preocupar com a flutuação do blockchain, com quem exatamente prestou o serviço de desenvolvimento de um aplicativo descentralizado. Por isso, é importante oferecer à sociedade um ecossistema seguro que seja verificado pelas autoridades reguladoras e que tenha a liquidez provida pelo Banco Central. Alguns conceitos de grande relevância no ambiente do DeFi também são relevantes no ambiente da CBDC. Os principais blocos de construção de um ambiente de finanças descentralizadas são os ativos tokenizados, como nós discutimos anteriormente, que registram os valores das coisas de forma digital e incorruptível, digamos assim. Um outro componente importante são as wallets, onde os ativos e as moedas de liquidação estão registradas. Eles permitem a interface entre diferentes usuários para a troca de ativos entre si, das informações e dos valores que estão armazenados no blockchain. Os contratos inteligentes, que são fundamentais para o ambiente do DeFi e são fundamentais para o desenvolvimento de novos modelos de negócio, que é o objetivo do Banco Central com o desenvolvimento de uma CBDC brasileira. Esses contratos inteligentes, eles são códigos que têm a custódia dos tokens, que podem ser ativos ou a moeda. E eles vão operar com esses ativos e operar com essa moeda de acordo com uma forma predeterminada para garantir o resultado que se gostaria de obter, como um empréstimo, um seguro e vários outros serviços mencionados anteriormente. Tchau! 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 Tchau!